Décadas também, não é, Franco? Muito obrigado. Então, sem mais melosidades, eu vou começar. Eu vou falar de um texto que eu descobri quando estava em Oxford, quatro anos atrás, quatro e meio. E é um texto que nasce de um jogo, um jogo muito amado por nós, que é o jogo do futebol. Na véspera da Copa do Mundo de Futebol de 2010, num jornal que o Héctor adora, que chama L'Osservatore Romano, que é um jornal do futebol, tinha lá uma pequena nota que dizia que o futebol foi inventado pelos guaranis. E citava para isso, como referência, Bem-vindo, Gleitson. Grande abraço. Eu te agradeço. Um livro de José Manuel Peramas, que é um jesuita catalão, chamado De Administrazione Guaranica, comparata ad Republicam Platonis Commentarios, mas que normalmente é chamado de A República de Platão e os Guaranis. É sobre isso que nós vamos falar. O interesse, obviamente, da obra para nós aqui, no CPA e na filosofia, vai muito além da questão do futebol. Na verdade, o futebol interessa muitos poucos. A questão fundamental é que aqui se chama em causa Platão e a utopia política filosófica de Platão, falando de índios. Então, obviamente, isso chamou a minha atenção. Por sorte, eu estava em Oxford, isto é, tinha toda a bibliografia lá no mesmo quarto, e eu consegui, mais ou menos, estudar esta questão. O livro, então, foi publicado, este livro, A República de Platão e os Guaranis, por José Peramas, em Faenza, na Itália, em 1793. Peramas nasceu na Catalunia, em 1932, e, com a idade de 22 anos, vai para a América, vai para a região do Rio de la Plata, entre Argentina e Uruguai, como missionário jesuíta. Vai. Exato. Em 67, com a dramática, como vocês sabem, a expulsão dos jesuítas do novo mundo, Peramas foge para a Itália, para a região da România, exatamente na Faenza, e se dedica, basicamente, à vida religiosa, ao estudo, à publicação de algumas memórias, entre elas, ele escreve, em 73, este pequeno libreto, não é tão pequeno, é um libreto bastante grande, sobre a República dos Guaranis. A obra, portanto, é publicada em pleno período setecentista, que é um contexto histórico bastante conturbado, mas, ao mesmo tempo, central para a formação do pensamento ocidental, para a formação da Europa. Como o nosso Danilo Marcondes dizia, se fala aqui de uma literatura das navegações, como o lugar do surgimento de uma antropologia das navegações, que, segundo Marcondes, se resume no argumento antropológico, que é um argumento de marca fortemente cética. Haveria uma natureza humana universal? Se perguntavam lá nos setecentos. E quais seriam os critérios para pensar o ser humano universal? E, obviamente, universal, nessa época, significa europeu, que é um outro universo, além disso. e depois que se descobre todo um outro mundo, que é a América. É nesse período que surgem, portanto, essas visões idealizadas do bom selvagem, do homem naturalmente bom. Aqui o pessoal da história sabe mais do que eu mesmo, provavelmente, dessa história. Dois séculos depois, todavia, desse primeiro movimento, com a filosofia da ilustração do século XVIII, de certa maneira, se inverte esta visão tendencialmente paradisíaca do homem americano e do Éden em terras americanas. E começa um discurso que é fortemente marcado por uma visão negativa do novo mundo. O discurso agora serve para legitimar a forte expansão colonial europeia e, obviamente, a escravidão africana. Com aquilo que estava acontecendo, precisava, de certa maneira, no meio dessa polêmica sobre o status da humanidade, seus atributos de universalidade, de certa maneira, a experiência dos jesuítas em terras americanas e indígenas, dessas missões jesuíticas entre os guaranis, adquirem uma importância decisiva para a compreensão filosófica, ontológica, daquilo que está acontecendo. De fato, dessa experiência dos jesuítas, das missões, se ocupam grandes da literatura, como Montesquieu, Voltaire, Reynard. E o argumento antropológico, que víamos alguns séculos antes, é agora substituído por um argumento que os autores chamam mais de político. É o século das grandes utopias. Isto é, da exploração da possibilidade de uma sociedade universal justa e perfeita. É neste contexto que a grande literatura europeia, esses caras que eu citei, se confrontam com a América novamente, se confrontam com essas experiências americanas. E, no caso específico, exatamente com as missões guaranis. Um exemplo desta confrontação, vocês conhecem, não tenho tempo de falar dele, é, obviamente, o Cândido de Voltaire. Todo mundo já leu, porque está nas bancas de jornal. Essas coisas. Entre aqueles que se ocupam mais diretamente das missões guaranis, tem também um dos maiores opositores desse projeto, que é o Marquês de Pombal. Vocês conhecem. Um ano antes da expulsão dos jesuítas, em 758, ele publica o famoso libreto chamado Relação Abreviata, e depois tem mais dez linhas de título. O argumento central do Marquês de Pombal é que as reduções jesuíticas guaranis desafiavam, em seu isolamento, em sua autarqueia, autossuficiência, o poder das coroas portuguesas e espanholas. E uma ação militar por parte delas era necessária para evitar um levante dos súditos indígenas. Os padres jesuítas, por seu lado, são acusados de exercer sobre os guaranis um poder total. Segundo Pombal, a obediência cega, implantada no seio das famílias indígenas, coloca-as em um estado de escravidão pior do que a dos negros de Minas Gerais. Olha o que o Pombal vai tentar forçar a mão, digamos assim, sobre essa questão dos jesuítas. Muito bem. Isso para fazer uma pequena moldura de onde se insere esse texto. O livro de Pernamás, então, está nesse debate, mas está do outro lado. Isto é, com uma resposta, uma apologia dos jesuítas contra a desconfiança geral reservada ao homem indígena, primeiramente, e também a atuação política eclesiástica dos jesuítas nas reduções indígenas. É interessante, porém, que essa resposta de Pernamás é, eu acho que é importante, para mim é importante isso, se dá numa temporalidade póstuma. Isto é, quando o missionário jesuíta se encontra já no exílio, tendo perdido não somente a missão entre os guaranis, mas também a própria companhia de Jesus, que foi suprimida pelo Papa Clemente XIV em 1773. Isto é, ele está escrevendo isso quando já acabou tudo. Para mim, essa condição de desterro em que ele se encontra determina fortemente o tom polêmico de toda a obra. E também determina a comparação com a República de Platão. Eu já estou querendo um pouco que vocês me acompanhem numa ideia de que a República de Platão também é uma obra de desterro, de certa maneira. É uma obra que se escreve depois, póstuma, quando tudo deu errado. O Pernamás não tem que escrever isso no próximo ano. Este contexto de desterro, então, é o lugar onde, me parece que, é o lugar de fala dos dois autores. As primeiras linhas do texto, o Pernamás não deixa dúvidas com relação a qual é a intenção dele a escrever o texto. Ele chama para a briga a insanientes filosofiae epicureus grex, o rebanho epicurista de filósofos dementes. Eu achei muito divertido essa coisa. Cito, então, o começo do texto. Se alguma vez foi oportuno for em prática aquela forma de governo que propõe Platão em seu célebre livro A República, é certamente nesses tempos em que estamos hoje, tempos dele, em que um rebanho epicurista de filósofos dementes em seu ódio contra as santas instituições, dos nossos antepassados, e de toda forma reta de governo, subverte todo o existente e escogita algo novo todo dia para conseguir a plena felicidade dos povos. Um forte tom retórico do autor, Pernamás era professor de retórica em Rio de la Plata, é a marca do texto dele. A hipótese a ser demonstrada, segundo a proposta do Pernamás, é que houve, de fato, alguma vez um lugar onde os ideais políticos platônicos se realizaram. E esse lugar são, obviamente, as missões jesuíticas do Alto Paraguai. Como anunciado, os diversos capítulos desempenham uma comparação sinóptica entre o que Pernamás resume, citando frequentemente república e leis, ele tem a república e leis na mão e está citando o tempo inteiro, daquilo que é o pensamento platônico, portanto, e o que teria sido a república guaraní. Um breve olhar para o sumário dos capítulos já dá um pouco a ideia. Capítulo 1, em que lugar se deve edificar a cidade. Lembrem que em república tem uma longa descrição de qual é o lugar certo para fazer isso. 2, a forma que deve ter a cidade. Capítulo 3, simplicidade das casas e do enxoval. Capítulo 4, unidade da etnia dos integrantes de uma cidade. Número 5, número de cidadãos, capítulo 5, número de cidadãos e das casas. Depois fala do templo, das bodas, educação, música, dança, refeições públicas, comércio, etc. E em cada capítulo faz uma sinopse entre aquilo que Platão dizia na república e nas leis, de verdade, ele mistura também as leis, e aquilo que foi a experiência dos guaraní. Obviamente, a economia dessa fala não me permite entrar em todos os tópicos, em homenagem ao meu querido Héctor, eu vou falar de um capítulo específico que é chamado Comunhão dos Bens. A Comunhão dos Bens é certamente um dos temas centrais das utopias setecentistas e um motivo especial de interesse e de debate na época. Tanto na época, tanto como exatamente sobre aquilo que essa experiência estranha de um certo comunismo nas missões jesuítas. A maneira como o Pera Mas trata dessa questão revela os contornos do seu projeto utópico e as formas do seu diálogo tanto com Platão como com as utopias liberais contemporâneas a ele. O capítulo oitavo, então, que é o titulado Comunhão dos Bens, é inteiramente dedicado ao exame cuidadoso dessa questão. Vou ler o começo do capítulo. Depois de sua atenção para com a religião, nada foi tão caro a Platão quanto a comunhão dos bens. Sem a qual, ele pensava, de nenhuma forma a cidade poderia subsistir. Assim deu a entender em certa ocasião, na qual, convidado pelos habitantes da Arcádia a organizar a cidade deles, negou-se por saber que eles não admitiam a igualdade das riquezas. No tratado à república, não exige nada mais, nada com mais intransigência do que à vida comum. O mesmo faz nos doze livros das leis. Então, Pera Mais não tem dúvida de que Platão era comunista. Pera Mais, ao mesmo tempo, em que faz uma comparação interna, portanto, ao corpus platônico, demonstrando perceber que há uma diferença de intensidade utópica entre a república e as leis, afirma, cito novamente, nas leis, é sem dúvida mais moderado e calto com relação à comunhão dos bens. Pois nos livros de república ele foi demasiado longe em seu afã de tornar todas as coisas comuns e cometeu graves erros, como veremos em breve. O escândalo de Pera Mais, aquilo que lhe incomoda, se acentua com relação a uma modalidade específica dessa comunhão dos bens platônicos. Vocês podem imaginar qual é. Cito. O engenho portentoso de Platão, enganado por aquele célebre provérbio grego pelo qual tudo é comum entre os amigos, coenafilon, falhou por completo nos livros de república ao pretender que mulheres e filhos fossem comuns. Isso não por ele ser mulherengo, pois viveu celibatário e casto a vida toda. Não era por isso que ele queria isso. O erro de Platão, continuo eu, é todavia excusável fundamentalmente, diz Pera Mais, por ele ao final ser um ser humano. Apesar de ser chamado de o divino, diz Pera Mais, afinal ele era um homem. Mas não merecem, claro, essa compreensão e essa paciência dos utopistas contemporâneos, liberais, que são chamados nessa mesma passagem de um rebanho aloprado dos modernos sofistas, cuja cegueira supera aquela de Platão. Neste ponto. O rebanho aloprado dos modernos sofistas. A Platão e os filósofos modernos, Pera Mais, opõem a experiência dele das missões jesuíticas. Entre os guaranis, cito, havia algumas coisas em comum e outras não. Havia uma estrutura de divisão das terras que previa a existência de dois tipos de campos. O abambaé, que era a propriedade particular de cada índio, e o tupambaé, que era o campo comum, cultivado por toda a redução juntos, e cujos frutos, fundamentalmente eram trigo, legumes e algodão, eram armazenados nos depósitos daquilo que é chamado de fundo comum de assistência social, que permitia cuidar com isso dos doentes, dos meninos, das meninas, das viu. Sim, Thomas. A centralidade do tema é evidente também porque, neste caso, a divisão das terras privadas e públicas, privadas e comuns, publicam, Pera Mais chama em causa, nominalmente, o mais importante utopista do seu tempo, o próprio Thomas More. Ele diz, isso, a divisão das terras entre os guaranis, seria aprovado, sem dúvida, pelo famoso Thomas More, que desejava que todos os integrantes de sua república utopia fossem agricultores. Então, você vê que Pera Mais está discutindo, está lendo também Thomas More. Na questão da comunhão dos bens, portanto, a prática das missões guaranis supera tanto um certo exagero platônico, como os, cito, gritos insensatos que hoje ecoam por toda parte de igualdade, comunhão dos bens e equidade de riquezas. Esta posição crítica de Pera Mais, portanto, a essas novas utopias que retomariam o exagero platônico, ainda precisa superar um obstáculo muito importante. a tradição pela qual a comunhão dos bens era praticada na comunidade cristã primitiva. Pera Mais admite isso. Mais precisamente, a utopia comunista da igreja primitiva é direcamente relacionada à filosofia platônica. Então, o primeiro movimento que ele faz para tentar sair desse problema é dizer, isso aí é platonismo, cito, suponhamos que Pedro, o apóstolo, quando o pobre, mal vestido e descalço, entrou em Roma, tivesse começado a tratar de persuadir publicamente os patrícios, senadores, ediles, tribunos militares e até o próprio imperador, para que, abolidos os títulos honoríficos e fazendo uma montanha com as riquezas e os bens das famílias, as repartissem todas com os plebeus. e vivessem todos em perfeita igualdade. Admitimos isso. O que teria acontecido? Se pergunta para a massa. O Senado e o povo romano teriam pensado que chegara da Grécia um discípulo de Platão. E o teriam embarcado imediatamente para Creta depois de injuriá-lo com palavras, visto que Platão havia imaginado sua república para os cretenses e não para os cretenses. Essa imagem de Pedro Apóstolo sendo confundido com o discípulo de Platão por causa de seu comunismo, eu acho que é realmente excepcional. E cria para Peramás um duplo problema. Primeiro, Platão e o Evangelho são de fato os dois horizontes principais de referência e de idealidade do jesuíta Peramás. Peramás começa a resolver o problema afirmando o seguinte Não foi esta da comunhão dos bens uma lei geral para todos. E sim um toque sublime da glória daquela santíssima comunidade um método de vida admirável e um estado de seres perfeitos. mas com respeito a cidadãos que não tem miras tão elevadas é conveniente que disponha de seus bens e de seus campos. Esta um pouco o estilo platônico diria a comunhão dos bens ainda que ideal não seria aplicável não seria factível para todos. Mas esta correspondência entre a utopia comunista platônica a prática da comunidade cristã primitiva e os ideais ilustrados da ilustração criam problema é quase um loop infinito como é que você sai disso? Então ele precisa fazer um suplemento de reflexão sobre isso um suplemento de argumentação ao argumentar contra Platão e o evangelho Peramais se revela de fato como um pensador setecentista apesar de tudo assumindo uma visão francamente liberal acaba em primeiro lugar por considerar a igualdade um problema um problema para o progresso devido a falta de competição cito todas as famílias eram quase iguais e possuíam os mesmos bens a não ser que alguém cultivasse seu campo com maior diligência isso introduzia uma desigualdade insignificante mas constituía um estímulo esse discurso liberal é de setecentos nem de Platão nem dos evangelhos ele é um pensador do seu tempo apesar de ser um jesuíta que pensa no meio dos guaranis em segundo lugar em favor desse sistema de terras comuns e privadas é chamada em questão uma analogia natural os guaranis são comparados com as abelhas que possuem cada um seu mel mas somente depois de colaborarem para a construção da colmeia coletiva e que eles podem sofrer do próprio mel o mesmo argumento do natural versus civilizado é apresentado com relação às formas de relações econômicas desse sistema notadamente com relação à moeda cito não se utilizava moeda entre os guaranis seguindo o uso primitivo fazia escambos de mercancia com mercancia sistema este muito mais apropriado à simplicidade natural o argumento natural vocês imaginam o peso para nós hoje de pensar esse argumento natural o argumento natural é assim um argumento para se contrapor ao comunismo platônico e cristão originais assim novamente mas precisa reclamar de platão afirmando assim cito quantas e quão graves dificuldades cria esta comunhão de bens platônica essa igualdade de todos em nenhuma parte até agora existe uma cidade que se rejece por essas instituições nem creio que jamais poderá existir no futuro este jamais poderá existir no futuro nos coloca novamente Peramás dentro de uma visão setecentista utópica a questão da comunidade dos bens acaba portanto reposando no pano de fundo da polêmica de Peramás com o azul do tempo dele no final do livro Peramás escreve uma apóstrofe aos filósofos liberais e resume apóstrofe ou apóstrofe dessa maneira cito terminada a comparação do regime guarani com a república de Platão se algum entre os filósofos atuais que seguindo a norma dos antigos atenienses não se ocupam com outra coisa se não dizer e ouvir novidades me perguntasse algum desses se julgo possível existir na Europa algo semelhante aquela forma de governo dos guaranis eu responderia foi possível num outro tempo não em nossos dias foi quando os europeus antes de cultivarem as artes e fundarem suas cidades viviam em grupos e andavam errantes pouco ou nada diferente das tribos da América a indicação de que tanto a república de Platão como aquela dos guaranis que a sinopse mostraria não diferir significativamente a indicação de que foram possíveis em outros tempos mas não já mais possíveis resume bem a polêmica de Pera Mas me parece com as utopias ilustradas do tempo dele o motivo alegado pela impossibilidade da Europa viver a utopia guarani é o seu estágio civilizatório isto é seu afastamento da condição natural como nas primeiras tentativas experiências antigas de discurso utópico quando a referência era a idade do ouro e tem muito em Platão isso também a utopia significa aqui um retorno portanto a um passado ideal com a diferença de que o passado não é tecnicamente ideal porque o passado aconteceu assim como a utopia platônica aconteceu no Alto Paraguai nas reduções paranistas assim assim mesmo assim é uma utopia que aconteceu mas não pode mais acontecer portanto não é utopia no passado mas é uma utopia para o futuro isso jamais não é mais possível é impraticável hoje e no futuro praticada no passado mas não tem mais lugar utopia não tem mais lugar hoje e não terá mais lugar no futuro Peramais portanto considera o regime político das missões guaraníticas quando comparado com as repúblicas de Platão como o melhor possível que é uma outra questão da utopia tem que ser melhor nesse sentido portanto a proposta dele é uma proposta utópica por representar aquela que por exemplo Siegel define como allegedly perfect society uma sociedade como se diz perfeita e acaba portanto por constituir-se numa teoria política normativa um pouco a moda de Rawls ainda que irrealizável em sua totalidade a descrição da vida das missões é um modelo de uma vida política que deve ser considerado ainda que não integralmente porque é impossível realizá-la pela Europa no final do século XVIII então a utopia ainda que irrealizável é um modelo normativo a experiência então dos guaranis se torna um motivo para um diálogo relativamente amplo com a ilustração europeia a respeito dos ideais políticos que deveriam reger a Europa pela mais traz para o debate a utopia que ele próprio teria testemunhado e vivido aquela das reduções guaranis que por sua vez é fundada nos ideais clássicos platão e cristãos os modelos utópicos ilustrados aos quais pela mais quer contrapor esta utopia realizada buscam ao contrário uma quebra presentista com o passado a diferença é que as novas utopias presentistas elas estão pensando que tem que quebrar o passado e começar algo totalmente novo a beber porém eu acho pera más e a sua utopia ainda assim se revelam filhos de sua época e mais ilustrados do que talvez o próprio pera más quisesse admitir ainda que historicamente concretizado concretizada a utopia guarani só se realiza fora da história por assim dizer isto é fora da continuidade com as utopias clássicas e cristãs que marca a história do pensamento ocidental a experiência das missões guaranis na região lá do Alto Paraná é algo imprevisto inconsequente nesse sentido é imprevisível isto é não é resultado do investimento da idealidade política clássica e cristã porque a idealidade política clássica e cristã acabaram produzindo algo bem diferente que é a crise da Europa do século 18 e não aquela coisa que aconteceu lá um pouco fora da história e a experiência do Alto Paraná a referência a Platão é certamente portanto uma referência post facto não uma direta influência sobre a constituição da vida política guarani então entre esses trópicos utópicos e a distopia da Europa setecentista a crise política do ocidente o exilado o exilado e desterrado jesuíta catalão parece me parece muito como aquele filósofo da república que fica escondido por trás da mureta e que vive como um estranho dentro da própria cidade está lá esperando a reparo da tempestade tempos melhores para sua atuação política pera mais me parece então buscar em Platão e nos clássicos mais em geral um horizonte de referência que lhe permita interpretar a derrota histórica e a derrota ideológica de um projeto político alternativo que não deu certo muito obrigado agradeço muito sua belíssima conferência Gabriele e abro para questões todos que quiserem perguntar quiserem usar o microfone ou se dirigir a partir da própria plateia está aberto então para perguntas nós temos ainda uns 20 minutos mais 24 minutos para o começo das outras comunicações tem o microfone bom dia bom dia obrigada pela magnífica conferência do professor Gabriele muito oportuna nesse momento do país em que a gente está refletindo sobre as nossas referências necessário diria eu gostaria de fazer uma pergunta com base em três referências que eu tive nesse ano primeiro é o filme Encantados da Tizuka Yamazaki acabou de ser lançado e que tem uma pajé uma menina que se descobre pajé a outra é das irmãzinhas de Goiás que foram umas freiras que na década de 50 foram converter os índios que lá estavam para o catolicismo e no entanto acabaram convertidas porque elas deixam de pregar a fé cristã e acreditam que os que lá estavam mais sabiam do que elas próprias tinham a dar então elas aprendem com essa sabedoria das indígenas e uma terceira referência é a questão do em que medida a pergunta em que medida Platão nos oferece um poder de lidar com a descoberta de um pensar claro e evidente do indígena a terceira referência é a seguinte eu estava vendo uma mesa de conferências que se realizou em Oxford sobre uma passagem da Odisseia e que tem o termo Ekenos Ekenos nesse momento é trazido como um lugar de epifania o outro como lugar de epifania e durante a conferência eles chegam a citar o povo Yanomami falando que eles tiveram uma experiência com um antropólogo francês que os levou até o povo Yanomami e mostrou lá um acontecimento epifânico eles não conseguiam ver mas eles falavam olha com certeza tinha alguma coisa que a gente não conseguia ver eu suponho que com base no texto platônico a gente possa ter uma leitura do Nuz o Nuz me pergunto se é possível traduzir o Nuz como um pensamento clarividente essa é a pergunta muito obrigado Fabiana assim você me colocou um problemão que é a tradução do Nuz eu acho eu vou tentar se me permita não te responder diretamente porque eu não saberia dizer eu acho que você tem que dizer para a gente que está circulando pela clarividência de certa maneira para ver se há de fato elementos para dizer isso mas certamente me parece que aquilo que a tua pergunta a tua fala elas revelam essa necessidade de buscarmos outras referências para compreendermos os clássicos você está tentando dizer olha eu estou tentando entender em que sentido uma experiência de epifania entre o povo e a numami ela pode me ajudar a traduzir um termo de Platão exatamente esta usadia de certa maneira e esta quase que improcedência da tua proposta é que está me desafiando bastante não agora somente mas nos últimos anos eu estou percebendo e foi por isso que me chamou a atenção o que fez este pobre jesuíta catalão exilado e desterrado que tenta usar tudo o que ele tem Platão o evangelho e tenta como é que eu explico o que aconteceu comigo e o que está acontecendo o que me chamou atenção nesse processo foi exatamente que ele foi juntar coisas que não se juntam normalmente como é que você vai juntar Platão com os guaranis não parece muito estranho isso bom parece estranho somente se você não viveu entre os guaranis e leu Platão porque senão é a coisa mais óbvia do mundo o que você tente compreender um à luz do outro inclusive vocês estão vendo que ele não é um leitor simplesmente supino de Platão como às vezes nós poderíamos ser um defensor ele vai lá e critica Platão diz isso aqui está errado e não é porque era mulherengo não mas ele está errado muito bonito isso o que eu quero dizer que eu estou percebendo e é uma coisa que eu como um cara já de uma certa idade de origem europeia etc tem uma certa dificuldade de fazer mas eu estou percebendo com as novas gerações dos alunos nossos da Arcai por exemplo eles estão vindo com perguntas e com maneiras de pensar perguntas para o texto clássico e maneiras de pensar o texto clássico que são ontologicamente diferentes a referência do NUS jamais seria a clarividência para mim certo? um velho ateu o clássico clarividência agora é claro que a clarividência é uma experiência humana fundamental é muito provável que se a gente for cavar por trás da concepção de NUS nós achamos experiências parecidas no mundo grego a antropologia de Cambridge nos mostrou há muito tempo como essas questões são de fato estruturais de certa maneira de sociedade do ser humano então é isso que me chama a atenção eu gosto muito do teu percurso Fabílio é dessa tua pergunta nesse sentido de fazer perguntas a palavra não me vem não me vem agora a palavra mas é irreverentes é irreverente você dizer você acha que o NUS pode ter a ver com clarividência irreverente e essa irreverência que acho que precisamos nos estudos clássicos hoje eu faço referência a um grande pensador nosso que é o Viveiro de Castro por exemplo e a importância que ele teve não somente no Brasil nesses anos mas internacionalmente porque ele fez isso que está fazendo esse cara começa a juntar Platão com uma maneira de pensar um mundo completamente diferente não só Platão mas outras referências e o pessoal começa a entrar em crise o que você está falando essas coisas não se juntam eu estou tentando juntar obrigado gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta você se chama Fabiola 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 eu pensei enquanto o Gabriele falava eu traduziria NUS por outra palavra grega Logos ou seja lembrando o fragmento do Jeráclito não de mim mas do Logos tendo ouvido é sábio concordar que tudo é um Obrigado Agradeço Obrigado Eu só queria entender essa relação entre a comunhão das mulheres e os guaranis ele diz que a utopia se realizou nos guaranis mas que Platão teria errado na questão das mulheres e que nos guaranis e por isso nos guaranis não haveria esse traço Basicamente isso Obrigado Fernando me orientando na metafísica eu acho que sim ele é apesar de ter vivido entre os guaranis e de ser um padre jesuíta pelo qual portanto a comunhão econômica deve ser uma coisa mais fácil de entender de certa maneira ele resiste muito a isso não somente a comunhão entre crianças de mulheres e filhos mas mesmo a questão econômica ele resiste não Platão exagerou exagerou porque no fundo ele é um liberal Peramás é Peramás é um liberal Peramás é filho do tempo dele ele acha que a competição é fundamental a pequena diferença cria a inveja cria a eris que permite o progresso então ele apesar de ter eu acho que isso é interessante dessa história apesar de ter todas as condições de ser comunista o momento histórico em que ele está não lhe permite isso ele tem lá só concordar com Platão os guaranis e o evangelho eu falei não isso está errado acho muito bonito isso porque de certa maneira nós somos também filhos do nosso tempo e naquele momento ele queria tanto brigar com as utopias de ter cientista que ele faz vocês perceberam faz assim voos pindáricos digamos assim faz argumentos complicadíssimos para tentar negar a procedência de fato da comunhão dos bens obviamente a questão das mulheres e dos filhos é difícil até entender isso em Platão imagina se ele ia tentar deixar que isso era uma coisa obrigado mas então ele vê esse aspecto do que seria a utopia platônica não como uma questão essencial para que se possa dizer que ela tenha se realizado nos guaranis não esse ponto não esse ponto ele diz não isso aqui está errado Platão está errado exagerou foi longe demais tem uma série de isso aí está errado a forma de comunhão que ele faz é uma forma de comunhão como é descrita tem algumas coisas privadas algumas coisas comuns então a gente faz uma espécie de solidariedade fundo de solidariedade trabalho comum no campo comum para poder ajudar os pobres e os desvalidos e pronto obrigado gostaria de lembrar quanto você falava me lembrei eu não me lembro o nome dele o primeiro Clastré que era um antropólogo e filósofo francês que morreu muito jovem e escreveu um livro justamente comentando acho que me parece que os guaranis e ele dizia que os guaranis já estariam num processo de transição para a construção da forma estatal então eles já não seriam propriamente uma comunidade propriamente primitiva e os índios que realmente na América estavam num processo do comunismo primitivo eles foram exterminados porque eles se recusaram ao domínio espanhol e português por exemplo os charruas o que sobretudo no Uruguai e o Uruguai parte da Argentina os charruas foram eliminados totalmente porque eles lutaram até a morte contra os espanhóis e os portugueses então os guaranis já estariam e todos os índios que subsistiram já estariam num processo de transição para uma sociedade pelo menos de castas e que a véspera da construção de um estado tento falar português e uma pequena observação eu acho que Platão pretende que tem uma natureza humana e na república das leis é uma descrição de o que tem que ser a natureza humana neste sentido eu acho que as propostas de Platão são aplicáveis indefinitamente se o presuposto que tem uma natureza humana é verdadeira e a possibilidade de fazer coisas irreverentes como é feito como você diz na minha opinião é implícita precisa na filosofia da própria filosofia de Platão como filosofia que respeita realisticamente a natureza humana é compreendida tem filosofias na minha opinião que são que são que tem ligação com seus tempos somente a filosofia de Platão pretende dizer algo para o futuro porque o fundamento é evidentemente eu não sei se existe ou não uma natureza humana todavia eu creo que para Platão havia esta é a razão de tanta possibilidade de aplicação do pensamento platônico ao mundo contemporâneo ou a situação completamente diferente como a situação que você explicou do Guarani muito obrigado Franco a minha eu acho que um pouco a dificuldade e o barulho dessa nossa pesquisa me parece estar exatamente nisso o que é um clássico do pensamento da literatura exatamente alguém que fala para todos em algum momento foi continuamente reapropriado o pensamento dele os modelos de pensamento a maneira como foi pensado mas como fazer isso como a gente considerar um clássico portanto tendencialmente universal a palavra universal é complicada porque como palavra natureza quer dizer a gente tem um pouco de problema com esses termos mas eu acho que essa é a ideia fundamentalmente o clássico é aquele que nos fala sempre ao longo dos séculos e continuamos voltando para ele em diferentes contextos então como a gente pensar de continuar fazendo nosso trabalho que é aquele de pensar os clássicos num contexto onde o homem universal e a mulher universal são uma faca apontada para os índios como juntar o universal e aquilo que é uma luta para desuniversalizar a cultura descolonizar a cultura esse para mim é o grande desafio que nós classicistas temos especialmente em terras entre aspas periféricas onde não dá para simplesmente macaquearmos a maneira eurocêntrica de ter pensado o mundo e a importância dos clássicos como hoje e ao mesmo tempo e para mim isso é uma questão de uma dor quase profunda eu não quero abandoná-los os meus clássicos não só porque eu gosto deles mas porque eu acho que eles são importantes mas como esse diálogo acontecer sem usar os clássicos para jogar na cabeça dos índios que somos nós como é que se faz isso considerando dialogando de fato de armas iguais com as culturas tradicionais com o mundo que não é mais o mundo eurocêntrico então essa é um pouco a dificuldade especialmente para nós da filosofia talvez mais do que para outras áreas onde os métodos de leitura tanto para a literatura e para a história agora falando aqui vendo aqui o Gleitson e a Isabela especialmente já há uma espécie de percurso metodológico experimentado de como fazer isso o pós-colonialismo agora o pós-colonialismo na filosofia a gente não sabe nem o que fazer com isso ainda e esse é um problema eu acho que para nós da filosofia especialmente como a gente faz estudo a Platão sem podermos ser acusados pelo meu vizinho do departamento que eu estou sendo um colonialista porque eu estudo o Platão eu acho que nós da filosofia temos que aprender com a história com a letra os modos de fazer isso sem sermos sem fazermos isso de maneira que eu pessoalmente considero errada eu acho é uma questão política obrigado eu gostaria de fazer uma observação que a palavra universal é a tradução da palavra em grego katolou e na universal seria prosren em relação a um que é Aristóteles Aristóteles tem toda uma construção ontológica a partir do prosren basta pensar no livro do Pierre e o Banque que é justamente o problema do ser em Aristóteles mas katolou é segundo o todo essa é a verdadeira palavra de Platão e mesmo em Aristóteles aparece katolou como universal apesar que por trás sobretudo em em Aristóteles se constrói toda uma teoria do prosren em relação ao um mas depois universal a tradução latina tende a se degenerar voltado para o um e e não para o todo posso fazer uma observação bom muito obrigada Gabriela pela fala achei pertinente em tantos aspectos muitos aspectos e muito atual também por conta dessa preocupação que a pergunta da Bíola colocou vem uma homenagem ao Héctor falando do comunismo em terras uruguaias trazendo Platão junto muito muito obrigada estou aprendendo como você mencionou agora a questão do pós-colonialismo na história e na filologia clássica ou nos estudos clássicos eu entrei nesse estudo do pós-colonialismo por demanda nunca pensei em trabalhar isso mas todos vários colegas fora do país queriam saber sobre a recepção dos clássicos no Brasil tem inclusive um artigo de um professor que vai falar amanhã Luciano Garcia Pinto sobre a antropofagia e os estudos clássicos depois a gente poderia divulgar ou conversar sobre isso mas assim o que eu achei interessante é que a gente trabalha sobre demandas de universidades de Londres dos Estados Unidos mesmo aquele encontro que a gente teve em Belo Horizonte pessoas têm trabalhado muito bem com a recepção dos clássicos na América Latina mas olha que interessante a gente manda alguns artigos para revistas The New Voice em Classical Reception e Classical Reception Journal duas importantes revistas em estudos da recepção e o interessante é que o parecer volta criticando pelo fato estou reclamando de não ser aceita ou aceita fui aceita mas não é essa questão mas criticando o modo o fato de a gente não tratar de certas questões dentro da teoria mainstream de pós-colonialismo ou seja a teoria mainstream pós-colonialista ela é também colonialista porque ela certo a gente ainda não desenvolveu é meio um ciclo vicioso uma maneira própria de pensar as questões pós-colonialistas isso tem que ser desenvolvido eu estava muito fresco ontem eu escrevi um projeto sobre esse assunto então eu não resisti queria saber o que você acha disso se é possível a gente escapar desse círculo vicioso eu te agradeço muitíssimo achei muito interessante inclusive eu quero ver o projeto se você permitir eu tenho um pouco engatinhado nessas questões mais teóricas porque eu não sou uma pessoa teórica eu sou um historiador do pensamento então assim mas eu tenho que me tenho me obrigado a pensar um pouco isso porque lá por exemplo na metafísica no programa de metafísica lá na UNB nós fizemos uma coisa que é um pouco autofágica isto a gente pegou o coração da filosofia a metafísica porque ninguém sabe exatamente o que é mas é tem várias maneiras de pensar a metafísica mas todo mundo concorda que é o coração a coisa mais importante a ontologia que fez assim abriu e disse pode vir pode vir vamos discutir aí tem lá gente da literatura da arte da ciência política e tentando um pouco trazer essa discussão tentando um pouco deixar que a filosofia se exponha seja fique no vento fica na mureta e quem passar pega um pedacinho dá um tapa faz um carinho e tenta um pouco desencastelar isso eu acho que uma maneira metodológica digamos assim quase existencial mas metodológica de fazer isso é exatamente aquela de abrir um pouco os nossos castelos e nesse sentido é um pouco autofágico eu acho também porque diz assim que a gente olha eu vim aqui para pegar comer o que eu quiser eu vou um pouco eu não vou pedir licença vou ser irreverente como dizia para a Fabiana eu não vou precisar de explicar ah não metafísica é isso metafísica é isso eu sei lá vamos ver a gente vai saber no final o que estamos fazendo um pouco nesse sentido e aí eu resisto um pouco eu concordo contigo de que obviamente como sempre isso depende da língua inglesa depende do financiamento etc etc temos sempre agora tem um mainstream disso como vai ter um mainstream da teoria de gênero que você não pode fazer diferente vai ter um mainstream da filosofia africana também que vai ter a filosofia africana aquela que não é filosofia africana mas isso é um processo político sim concordo eu acho que há estratégias que a gente pode usar também mas concordo mas temos que pensar essas estratégias juntos eu concordo contigo é importante especialmente nós da filosofia a gente tem que de fato parar e pensar isso até o fim como se diz e não somente fazer de conta que estamos fazendo isso e os meus colegas de filosofia africana da metafísica por exemplo de filosofia brasileira eles me enchem a paciência com isso justamente não podem continuar falando isso dessa maneira isso é complicado eu acho bom que a gente tenha essa possibilidade de conversarmos sobre isso porque eu acho que a gente tem que ver